Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado do GTA 4 galera, video hashtag 46, galera, a missão anterior foi complicada né, nossa o cara, o policial ta armado com um fuzil por lá dela, mano, ai o policial ta armado com um fuzil, brother, olha lá, mano, ai o policial ta armado com um fuzil, brother, m16, Ei, UGLY, vá embora. Eu acho que eu cometi um erro, hein, turma. Droga, velho. Olha aí, que carro ruim. Vou ficar atirado no pneu. Sou malandro, velho. Sou um esperto, hein. Atirado no pneu, hein. Vou ficar tocando musiquinha. Bom, mas eu não resisti, brother. Fuzil, eu não posso comprar ainda, então... Pegar da polícia, então. Cara, cadê os carros na hora que você precisa fugir, brother? Nossa, mano. Aparece um na esquina. Rapidão, rapidão, rapidão. Viu, mano. Filha da mãe. Três estrelas. Acho que ele se perdeu, hein. Deu bom, hein. Passamos. Boa. Deu bom, deu bom. 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 Isso é engraçado, mas eu vejo muita coisa em você. Você sabe por quê? Não. Você sabe que não há bom e não há mal. Só sombra de branco. Whatever. Você faz as coisas 1% melhor, isso é suficiente. Essa é a nossa responsabilidade. Se você diz assim. Oh, eu digo assim. Eu quero fazer as coisas um pouco melhor, por qualquer maneira necessária. E você, o que você quer? Quero que você me pague meu dinheiro, filhão. Então, escute. Eu tenho algo que eu preciso de você fazer. Essa é a última vez. Claro. Essa é a última vez. Algum negócio de droga está pegando em um bloco de torre na Holanda. Esse cão de droga está empurrando drogas, empurrando mulheres, você quer dizer, ele já fez isso. Eu preciso de ele lidar com ele. Não é esse trabalho de polícia? Isso é o trabalho da polícia, o Nick falou. Eu preciso de droga. Eu preciso de droga. Eu preciso de droga. Desculpe-me? O cara é desculpado. Ele é desculpado. Mas, vai me levar um ano para conseguir a evidência. Mais, talvez. E talvez os homens bons vão ser perdidos por essa evidência. Talvez as pessoas façam erros. Mas, esse cara é um homem. Quanto? 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 Bom dinheiro. 2 Gs. 2? Você quer dizer 5. Você sabe, se alguém me disseram que você era um af-a-boa-killer com mais balls e brains, eu diria que ele era certo. Ok. Você tem um problema. Veja lá para o bauxite e me ligue. Vai. 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 É. Temos que fazer o serviço em sujo aí, né? Mano, vou levar uma viatura dessa aqui agora. Vai. 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 Vá. Estão eschanitaire. Você está brincando em casa? Marron, se você tem departed. Olha só, brother. Como assim? Vai. Vamos lá, cara. Tchau. Pronto, chegamos ao local aqui próximo já. Nossa, carros de corrida, vocês viram? Caraca, quando eu estou fazendo missão aparece os carros de corrida. Aí eu não posso guardar eles. Vamo lá. Vamos limpar esse chiqueira aí. Vamo que vamo. O que é isso? Violento como? Vamo fazer a limpeza então, né? Hoje é dia de limpeza. Vamo fazer a limpeza então, né? Hoje é dia de limpeza. Vamos subir aqui, pra onde eu subo isso? Caraca, cadê a subida desse troço? Existe vagabundo aqui, na hora que começar pega pra capar, brother. Cadê a subida daqui, mano? Escolha, cara. Sai daqui, hein. Como é que você sobe nesse prédio, brother? Cadê a entrada daqui? Aqui é o murinho. Senta de emergência. Começou, velho! Fique com medo, sen! Você não é uma cifra de morte que vai derrubar! Eu vou derrubar seu maluco! Deixa eu começar a esquentar, mete a cara aí, viado! Vamos lá, vamos lá! Fuzil tem pouca arma! Vou nem poder usar ele agora! 360 de graça! Eu tenho uma cifra limpa! O diabo tem a caixa em mim! Bota a cara, bota a cara, bota a cara, me dá um motivo! Tchau! Cadê o babaca? Cadê o babaca? Merda! Tira no cara, velho! Que finge o babaca! Tira no cara, velho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu quero gravar sua funcionária! Certo! Tira! 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 Eu não sei o que é divertido! Subiu por onde? Quebrar, filho. Bora, filho, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai, eu vou morto. Você não vai mortar um homem imenso, não? Eu vou morto. Você não vai mortar um homem imenso? Eu vou morto. Você não vai mortar um homem imenso, não? Desculpa. Agora eu vi de sair saindo agora, velho. De voltar agora Sai dessa região vai ser uma bosta Sai dessa região aqui vai ser uma merda Lembro nem quando eu entrei Achei a saída, a polícia vai querer me esbarrar Falando Para, 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 para Explica para mim Da onde esse táxi está vindo Do beco Ô mano O que esses dois caras estavam fazendo nesse beco Vai continua rolando aí vai Puta merda Vou morrer, vou morrer, sai 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 Que bosta velho, cadê um carro quando eu preciso dele Vou morrer mano, vou morrer mano, vai 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 tí, vai tí Vai tí, vai lá de pé Droga velho, pegou o pior caminho Vai merda, vira o pneu quebrou velho Mas na lógica foi por causa do caralho Que bosta merda, vira o pneu quebrou velho Vai tí, vai tí Vai tí Ô mano, você tá na alma mano Se eu passar aqui vai ser milagre velho Se eu passar vai ser milagre velho Se eu passar vai ser milagre filho Mano que falo pra vocês que milagre não acontece Mano que falo pra vocês que milagre não acontece Passei, mané Tá lá, turma Nossa, velho Vocês viram que foi, mano Foi galáctico, galera Foi galáctico, merece Esse aqui merece like Comentário, beijinho no ombro Tudo que tem que merecer, brother Foi difícil, mané Tá lá, mano Tá lá, galera Fechamos aí Muito obrigado aí Não deixe de dar o feedback de vocês Comentem, beleza Preciso comentar pra vocês Pra saber o que vocês estão achando da série, beleza Se vocês gostarem do GTA IV De repente eu faço 5 também, beleza Galera, vamos junto Deixa o like Falou, até o próximo vídeo Fui